Sim, dou-lhe a razão, duas partes totalmente diferentes. Uma primeira parte totalmente dominada por nós, em que conseguimos fazer três golos. Houve, depois, na segunda parte, ali um momento decisivo, a chegada do Valerio ao primeiro golo. A partir desse momento do 3-1, instabilizámos muito. A equipa não conseguiu gerir o jogo no meio-campo adversário. Ao longo do jogo, tentou-se sempre chegar muito rápido à baliza. Não tivemos a coragem de ter bola durante essa segunda parte. E aí convidámos o Valerio a vir para cima de nós. E veio, aproveitou, veio bem, veio forte. E nós não conseguimos suster a avalanche ofensiva do Valerio. Parabéns pela segunda parte. Parabéns aos meus jogadores pela primeira parte. No campo geral, nós podíamos também ter chegado ao quarto golo em um ou outro lance. O Valerio também podia ter chegado ao terceiro golo e ao empate no último lance de jogo. Portanto, no fundo, um resultado que se ajusta. Atingimos os nossos objetivos, que era vencer. Atingimos os nossos objetivos, que era gerir alguns jogadores para o próximo jogo, que é daqui a... Só temos dois dias para descansar, para jogar. Portanto, e também outro objetivo conseguido foi chegarmos ao primeiro lugar. Chegarmos ao primeiro lugar. Portanto, agora, faltando dois jogos, tentar manter o primeiro lugar e gerir da melhor forma as competições que temos pela frente. Nós sabíamos que tínhamos de evitar cruzamentos para a área. O Valerio, nesse momento do jogo, era forte. Iriam tentar muito, através dos corredores laterais, chegar a serviços para a área. Conseguiram-no fazer, fundamentalmente, ao longo da segunda parte. Na primeira parte, estivemos bem. Reagimos à perda de forma muito forte. E essa reação à perda fez com que nós ganhássemos bola em zonas adiantadas e fez com que nós andássemos a circular o jogo no meio-campo do Valerio. E isso proporcionou uma maior chegada à baliza. Portanto, esses são os pontos mais fortes que eu achei de uma equipa que se entregou por completo ao jogo. A minha equipa também se entregou, mas na segunda parte não da melhor forma. que fizemos uma segunda parte sofrida. Esta é para Tiquinho. E agora? Que tal? Boa noite. Quando eu leio de Notícias Trujillo, para perguntar-te, tu vieram ustedes a intenção de ingressar ao campo de jogo pensando que podiam poder ser rapidamente 3 a 0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo já passaram as revoluciones. Qual foi o motivo? Talvez um debate físico? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Como o meu treinador falou, acho que fizemos um grande primeiro tempo, conseguimos fazer 3 gols. Voltamos para um intervalo, acho que um pouco desligado do jogo, até porque o placar estava teoricamente fácil, mas eu acho que a gente também cansou um pouco. A gente está sem treinar, acho que 2 ou 3 dias sem treinar, devido ao viagem também, mas eu acho que a equipe está de parabéns pela vitória, e seguimos juntos, ainda tem 2 jogos, estamos felizes com a vitória. e aí e aí e aí e aí e aí